RCP Notícias A última sinal eram 19 horas. Apresados ouvintes, boa noite. A vossa atenção para o Jornal a esta hora, antes os títulos da atualidade. PECV pede medidas urgentes no setor da saúde em Cabo Verde. No encerramento da Interpelação sobre a Saúde, a bancada tambarina pediu mais investimentos e maior atenção do Governo. Ministra da Tutela apela para a necessidade de um pacto e engajamento geral, tendo em conta a importância da saúde. Professores filiados no SintProf, que pretendem frequentar cursos de diferentes níveis na Universidade de Santiago, passam de hora vanta a dispor desconto nas propinas. E a NSP e a Delegacia de Saúde do Sal juntam entidades parceiras e forças vivas numa conversa aberta sobre o combate à dengue, o que se quer é chamar a atenção para o reforço individual de cada cidadão contra a dengue. Hoje, o país registou mais 566 novos casos. Secretária de Estado da Inclusão Social preside a abertura do ano letivo social e inclusivo no Jardim Novos Amigos. Lídia Lima reúne com pais encarregados de educação das crianças daquele jardim e assegura apoio contínuo às famílias em situação de vulnerabilidade em São Vicente. A Amnistia Internacional aplaude julgamento sobre a morte da ex-variadora do Rio de Janeiro, Mariel Franco. A Amnistia diz que é um passo importante, mas frisou que ainda falta um longo caminho até à justiça plena. Manifestações e paralisações convocadas pelo candidato presidencial, Venâncio Mondelan, em Moçambique, deixaram 43,2 milhões de euros de prejuízos. Governo avisa que não quer que se repita cenário de paralisação no país e promete segurança às empresas. Acompanhe o desenvolvimento das notícias neste Jornal da Noite para hoje, 30 de outubro. No encerramento da interpelação sobre a saúde no país, a bancada do PICV, A proponente pediu mais investimentos e maior atenção do governo para com o setor, o que o maior partido da oposição considera estar a funcionar com muitas deficiências. A ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, afirmou, por sua vez, que apesar dos desafios, tem havido grande esforço na criação das condições necessárias, desde infraestruturas, equipamentos e recursos humanos, tendo sempre como foco a prestação dos cuidados de saúde a todos. Ainda assim, a governante voltou a apelar para a necessidade de um pacto e engajamento geral, tendo em conta a importância da saúde, pormenores com o jornalista Eugênio Teixeira. O PICV, segundo a deputada Paula Moeda, que fez o discurso de encerramento da interpelação, considera que a saúde tem funcionado de forma deficiente, por isso o maior partido da oposição pede medidas urgentes. A falta de investimentos e infraestruturas na saúde é uma realidade gritante, aqui provada desde ontem, com promessas não concretizadas, fortemente exemplificadas aqui ao longo deste debate. Hospital de Referência da Praia, vários centros de saúde, delegacias de saúde, por começar a iniciar obras, As obras vão começar, já iniciaram a reabilitação do Centro Terapêutico da Trindade, mais uma promessa de anos com garantia de financiamento, daí terem desmantelado a estrutura. No ano da saúde mental, Paula Moeda disse que ficou claro a ausência de medidas concretas. O ano da saúde mental, 2024, foi o pior ano para a saúde mental. Não passou de palestras, marchas, dísticos, cartazes, e nem sequer brindaram o ano com a edificação do novo Centro Terapêutico da Trindade, pelo menos reabilitado, e com várias estruturas tão necessárias, nas ilhas e nos conselhos deste país. Para a bancada parlamentar do PCV, fundamental, a reorientação das políticas e medidas para a saúde, reação também em importância na afetação e diálogo com os profissionais, visando ao melhor clima e prestação dos cuidados de saúde, cruciais para a vida e a bem-estar dos cidadãos. Por seu lado, a Ministra da Saúde reconhece que, apesar dos desafios, há firme compromisso do Governo em continuar a trabalhar para que se possa garantir e prestar os melhores cuidados de saúde no país. No entanto, Filomena Gonçalves voltou a destacar a importância de todos assumirem a responsabilidade e darem o real contributo. Daí, falar do pacto de regime. Importa, pois, que tenhamos todos a sensibilidade e responsabilidade para fortalecer esta confiança e não enfraquecê-la. Neste sentido, reconhecemos uma vez mais que há desafios e é legítimo que os hajam. O setor da saúde está em constante evolução e exige adaptação às necessidades da nossa população, mas com um pacto de regime para o setor da saúde. Muitos dos problemas que hoje enfrentamos poderão ser sanados. E afirmo o nosso compromisso em fortalecer os instrumentos de gestão para assegurar a qualidade e a humanização dos serviços. E estamos a trabalhar em melhorias a curto, médio e longo prazo. Algumas medidas e outras conforme Filomena Gonçalves, que estão a ser implementadas visando o fortalecimento do setor da saúde. Estamos a trabalhar e vamos melhorar as condições dos nossos médicos, enfermeiros, técnicos e pessoal de apoio operacional, cumprindo o compromisso de fechar as respectivas carreiras com entendimento que satisfaça a todos. Destaco ainda o nosso empenho em termos das infraestruturas na construção do novo hospital da praia. Vai ser uma realidade. O reforço do Hospital Agostinho Neto, que terá finalmente um aparelho de ressonância magnética. Outros investimentos cruciais já estão em andamento. A retoma das obras do Hospital de Trindade vai se iniciar em novembro. O depósito de central de medicamentos, que garante o investimento seguro e eficaz, terá início em janeiro de 2025. Respostas da Ministra na sequência da interpelação feita pela bancada parlamentar do PICV. Trabalhos na Casa Parlamentar continuam amanhã. A partir de agora, professores filiados no Sintprof podem frequentar cursos de diferentes níveis na Universidade de Santiago, com propinas e valores convidativos. A Universidade de Santiago e o Sindicato Democrático dos Professores acabam de assinar um acordo de cooperação que, dentre outros objetivos, atribui cota de desconto a propinas aos membros do Sintprof. A reportagem é do Levi Salomão. Por este acordo, os membros do Sintprof que pretendam frequentar cursos de licenciatura beneficiarão de descontos de propinas entre os 35% e 50% e os de mestrado entre os 35% e 45%. Nos cursos de pós-graduação, os descontos só se aplicam em turmas com mais de 15 alunos. Serão suspensos os descontos ao aluno que perde o ano por falta de aproveitamento. Segundo o reitor da Uni Santiago, Gabriel Fernandes, o acordo não se resume, no entanto, a descontos nas prestações mensais de propinas. Prevemos ações de cariz social, prevemos intervenções conjuntas visando o bem-estar coletivo, prevemos realização de conferências, de palestras e de estudos de interesse comum, porque entendemos que devemos ter uma perspectiva holística, não ficar com uma educação que se cinja aos atores centrais. É fundamental que haja repercussão daquilo que se faz ao nível central, que haja repercussão no enticílio social. Temos vários estudos em andamento, ou pelo menos na forja, voltados para a comunidade académica e não só. Por isso, a parceria não se cinge a questão de desconto de propina, mas tenta recobrir essas várias frentes visando uma ação conjunta em torno de um ensino que se espera de qualidade. A presidente do Sindicato Democrático dos Professores não poderia estar mais satisfeita com a assinatura do acordo. Nós faremos tudo para honrar o compromisso que nós acabamos de assinar aqui com a Universidade de Santiago. Nós temos professores na Universidade de Santiago Norte, muitos professores que precisam exatamente do complemento, dos complementos, de licenciatura, precisam de licenciatura de raiz, que nós ainda temos professores sem licenciatura, temos professores nossos, dirigentes nossos a fazerem mestrado na UES, o que nós só temos a agradecer à Universidade de Santiago pelo apoio, porque isso vai fazer muito bem aos nossos professores e aos próprios dirigentes do Sindicato que são mais de 50 e que também precisam de se formar, fazer outras formações. O protocolo rubricado entre o Sindicato de Mercado e o dos Professores e a Universidade de Santiago prevê uma comissão coordenadora paritária que fica incumbida de gerir o acordo. Era assim o jornalista Levi Salomão. A Secretária de Estado de Inclusão Social presidiu esta tarde em São Vicente a abertura do Ano Letivo Social Inclusivo do Jardim Novos Amigos em Ribeira de Craquinha. Lídia Lima aproveitou para reunir-se com pais encarregados de educação das crianças do Jardim Novos Amigos com vista ao reforço do compromisso do Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, assegurando o apoio contínuo às famílias em situação de vulnerabilidade na ilha. A reportagem é do Albertino Brito. Esta tarde, a Secretária de Estado da Inclusão Social aproveitou a abertura do Ano Letivo Social Inclusivo daquele estabelecimento de ensino pré-escolar para ouvir os pais e encarregados daquele jardim. Mas, para Lídia Lima, só o apoio financeiro aos jardins como forma de ajudar as famílias carenciadas com as propinas dos seus filhos nos jardins em São Vicente não é suficiente. Não é suficiente se não dialogarmos com as famílias, se não estivermos perto das comunidades, das pessoas, para fazê-las entenderem também que há outras responsabilidades que só as famílias podem assumir. que o Estado, através das suas instituições, apoiam, fazem aquilo que têm de fazer, cumprem as suas responsabilidades, mas as famílias também têm a sua parte de responsabilidade. E, nesses momentos, nós aproveitamos para auscultar também as suas preocupações. Portanto, são várias as preocupações, mas muitas das famílias e dos pais não estão muito cientes também acerca dos problemas que afetam as crianças nos dias de hoje. Nós temos a questão da internet, nós temos a questão da violação sexual, do abuso sexual, nós temos também outros problemas relacionados com o abandono escolar, a falta de aproveitamento escolar, outras necessidades que podem ser supridas se estivermos juntos nessa luta para educarmos as nossas crianças da melhor forma possível. O coordenador dos programas e projetos, José Lopes, avançou à RCV, que, atualmente, o Jardim Novos Amigos trabalha com 320 crianças, das 8 às 18 horas. No sentido de promover a sua inclusão, no sentido de facilitar também os pais em guerra de educação, a sua inclusão no mercado de trabalho. Um centro que trabalha no sentido de proteção das crianças, para que as crianças não fiquem abandonadas nas comunidades, ao cuidado, muitas vezes, de um avó, de um vizinho. E nós também queremos que as crianças fiquem num lugar, num local de segurança, que tenham as oportunidades de aprendizagem, também direito à alimentação e programas de ocupação de termos livres. Secretário de Estado da Inclusão Social presida em São Vicente a abertura do Ano Letivo Social, inclusive, do Jardim Novos Amigos em Ribeiro da Craquinha. Lídia Lima aproveitou para reunir-se com os pais e encarregados de educação das crianças do Jardim Novos Amigos, com vista ao reforço do compromisso do Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, assegurando o apoio contínuo às famílias em situação de vulnerabilidade na ilha de São Vicente. Jornal da Noite da RCV são já 19 horas e 13 minutos. Presidente do INSP, Instituto Nacional de Saúde Pública e Delegacia de Saúde do Sal, reuniram na ilha entidades, parceiros e forças vivas numa conversa aberta para promover o reforço do combate individual de cada cidadão contra dengue com a ajuda das instituições e autoridades da ilha presentes no encontro. Pormenores com o Vítor Souza. O Instituto Nacional de Saúde Pública e a Delegacia de Saúde do Sal reuniram entidades, parceiros e forças vivas da ilha numa conversa aberta para traçar estratégias conjuntas e unir esforços no combate ao mosquito vetor da dengue. O Sal tem neste momento 14 casos confirmados, mas a realidade da ilha requer cuidados redobrados quando o objetivo é proteger os cidadãos e atrair turistas de diversas latitudes, incluindo de países endémicos, conforme explica Maria da Luz Lima, presidente do INSP. Tendo em conta que neste momento o país está a atravessar essa epidemia que já alastrou a todas as ilhas. A Ilha do Sal tem tido casos que vêm das outras ilhas, mas o importante é reforçar as ações, as ações de saúde pública e não só, individuais também, para que não haja proliferação do mosquito vetor e consequentemente não haja casos de transmissão local da doença. Para isso há necessidade de uma atuação conjunta e articulada de todas as entidades e instituições públicas, privadas, mas também da própria população. Para ter sucesso nesta luta é preciso uma ação conjunta, maior consciencialização da população, responsabilização pessoal e, sobretudo, promover a cultura do autocuidado, tanto através da comunicação social como nas redes sociais. A responsabilização individual que nós estamos aqui a chamar é fazermos também visitas conjuntas ou atividades de informação, educação e comunicação, de comunicação de risco, juntamente com outras instituições, que não seja só o setor da saúde, mas, por exemplo, o Ministério da Defesa, por exemplo, a região, o Comando Regional, que existe aqui no Salve, também estar connosco nessas atividades, no dia a dia, o Ministério da Agricultura, tendo em conta que já estamos ainda na situação de contingência. Isso requer que todos tenhamos foco na luta contra esta doença para que não haja um impacto na população e, sobretudo, em outros impactos econômicos e sociais. A presidente do INSP acredita que provavelmente já se tenha atingido o pico de transmissão e que, a partir de agora, com ações conjuntas e musculadas com a participação de todos, se possa entrar na curva descendente e reduzir o número de mosquitos e, consequentemente, os casos de transmissão de dengue. E, atualizando os dados da dengue no país, registrou hoje 566 novos casos, 6 casos hospitalizados e 0 óbitos foram notificados. 0 casos de dengue grave. Atualmente, Cabo Verde contabiliza 11.551 casos notificados e 2 óbitos acumulados. A cidade da Praia continua a ser o epicentro da doença. A capital tem, neste momento, 8.046 casos acumulados da dengue. Cerca de 140 homens e 150 mulheres do Conselho de São Domingos Interior de Santiago dirigiram-se, esta manhã, ao centro de saúde local para participarem da campanha de rastreio ao cancro, promovida pela Associação Cabo Verdeana de Luta contra o Cancro. O evento contou com boa adesão dos munícipes, especialmente dos homens. A reportagem é do jornalista correspondente da RCV, da RTC, em São Domingos, Edi Barros. Esta campanha, conforme adiantou o médico José da Rosa, representante da Associação Cabo Verdeana de Luta contra o Cancro, ACLCC, trata-se de uma iniciativa que almeja levar a informação às pessoas, de modo a promover a sua prevenção. Para nós é levar a informação sobre o cancro, sobre os sintomas, as formas de prevenção e informação sobre o tratamento também. Mas o objetivo principal é a prevenção, o diagnóstico precoce. Quando você diagnostica precocemente o cancro, pode-se mais facilmente tratar. O diagnóstico já tardio, é de muito difícil tratamento e as pessoas ficam com um tempo de vida já limitado. Este responsável considera que, em São Domingos, há cada vez mais adesão das pessoas, especialmente dos homens, nas consultas e rastreios do câncer. Temos vindo a observar uma maior adesão de ano a ano. Particulando em São Domingos, eu primeiro participei em duas últimas campanhas de licenciatura em rastreio, houve sempre uma grande adesão. Temos sempre, sim, uma adesão fantástica que é em São Domingos. Como mostra, de facto, que a informação está a ser claro e que as pessoas estão a derir mais, particularmente os homens. Aproveitou também a oportunidade para chamar a atenção sobre o cancro da mama, que também afeta os homens. Em 2022, houve 109 casos, mas em 2023, já apareceram 90 casos. E desses 90 casos, 3 foram em homens. Quer dizer, o cancro da mama não só de respeito às mulheres, mas também aos homens, que devem estar atentos aos sintomas iniciais, quanto ter os fatores de risco em conta, evitar tudo aquilo que pode influenciar, quanto o aparecimento do cancro da mama. Ana Maria, uma das mulheres que participou desta campanha de rastreio, considerou ser importante agir na prevenção. E mostrou-se satisfeita com a boa adesão dos homens nesta campanha. É uma iniciativa louvável. Pode ser que é a segunda vez, a terceira vez, que se vai fazer no Conselho de São Domingos. E repito-me às vezes. Praticamente, nem todo o número de homens de Conselho de São Domingos acho de castelo. Nós homens não têm que ter consulta. Esses horas que, para ser um caso de emergência, que não se crê agora. Mas, de qualquer caso que dê, nós homens não têm consulta. Ou não sintam qualquer sintoma, ou não que sintam, não têm que fazer aquela consulta na mesma. Mas não perfeito de que, pode ser aquele sintoma, não vão ser a consulta. A campanha de rastreio do cancro realizada hoje no município de São Domingos está enquadrada no plano de atividades da Associação Cabo Verdeana de Luta Contra o Cancro, com o objetivo de informar e fazer o rastreio do câncer de mama, colo uterino e próstata. São já 19 horas e 20 minutos. Identificar e criar projetos que possam contribuir para o desenvolvimento social das famílias é o objetivo da primeira edição do Bootcamp Impactar, que terminou hoje na cidade da Praia. Informações avançadas para a coordenadora da Unidade para a Economia Social e Solidária do Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento, Edsona Mascarenhas, durante o ato de encerramento. A reportagem é da Gracete Silva. Terminou hoje a primeira edição do Bootcamp Impactar. Este evento, conforme avança a coordenadora da Unidade para a Economia Social e Solidária do Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento, e diz Ana Mascarenhas, visa identificar projetos e criar sustentabilidade que possam contribuir para o desenvolvimento social das famílias. Nós acreditamos que a economia social em si ela é uma economia, é uma forma diferente de fazer economia, não é? O impacto esperado não é o impacto financeiro, mas sim o impacto a nível das comunidades onde os projetos vão ser implementados. Nós acreditamos que tantos projetos que não foram um listop, que se não estiver entre os 10, mas também os penalistas, têm grande dimensão em termos de impacto nas comunidades. Falo isto, por exemplo, em relação ao projeto da Carlinhar. Nós sabemos que a questão da inclusão de pessoas com deficiência é um problema, principalmente quando falamos da paralisia cerebral. Então acredito que o projeto tem muito que contribuir principalmente para as pessoas, para essa comunidade que é tão vulnerável. 30 pessoas foram selecionadas para participarem nesta primeira edição do Botecampo Impactar, onde foram escolhidos 10 projetos para ser implementados nas comunidades. Os projetos destacados, nós tivemos um top 10 de projetos, mas eu destaco principalmente os três primeiros, entre os quais o projeto da Associação Carlinhar, que é um projeto de inserção laboral para pessoas com paralisia cerebral. Também um projeto da Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a Violência Baseada no Gênero. E também, por último, o projeto de atletas em destaque, que é um projeto voltado para mulheres e também para atletas para olímpicos, no sentido de dar maior visibilidade a estes tipos de atletas. O projeto denominado Terceira Idade com Cuidado foi um dos projetos escolhidos do formando Steven Almeida de São Nicolau. O projeto Terceira Idade com Cuidado surgiu quando a minha mãe e avó eram muito próximas e eu me tinha vontade de dar um tratamento especial para a minha avó, que é claro. Então, na São Nicolau, tive a iniciativa de desenvolver esse projeto Terceira Idade com Cuidado. Onde eu pretendo desenvolver esse projeto como está ali na praia dar um tratamento especial e personalizado para idosos. O encerramento da primeira edição do Boticampo Impactar aconteceu hoje na cidade da praia. Vamos agora ao desporto. Árbitros de futebol da Ilha do Sal participaram de ação de reciclagem de três dias visando a preparação para a nova época desportiva. no final da ação formativa. Os árbitros receberam novos equipamentos oferecidos pela Gav Sports por menores com a Carciana Lima. O arranque da nova época futebolística na Ilha do Sal está previsto para o dia 9 de novembro. À semelhança de anos anteriores, o Conselho Regional de Arbitragem promoveu uma ação de reciclagem aos árbitros do Conselho. Começo a vir tudo no início da época, não está com a reciclagem. Então, um árbitro como o Cataforce de Rega e como os equipos se preparam, nós também não temos que preparar. Então, não comecei a três dias de reciclagem a nível técnico. Não comecei a época de nove de novembro conforme o calendário. E quantos árbitros participam? Eu tenho 35 árbitros. Nem tudo participa porque motivo de trabalhos não estão nem tudo, mas geralmente não tem sempre um percentagem razoável que cabiam hoje também manhã, mas o objetivo é que esses três dias tudo abranger na totalidade a lei de jogo. António Rodrigues, na qualidade de formador, destaca a importância do refrescamento anual. Não sabe que o dono tem algumas alterações e esse ano não fugiu a regra. Tive algumas alterações também que não acaba para trazer ali. Esse que é intuito para nós árbitros todos sempre à altura de dar resposta à qualidade de futebol que não tem na sala e no Cabo Verde, porque ali na sala não tem árbitros desde estagiário até árbitros internacionais, então não tem responsabilidade da passagem de conteúdo que realmente não é de chegar no fim da época, não é de ser a equipa vencedora. Os árbitros salenses deverão começar a época com um novo visual graças a um conjunto de equipamentos oferecido pela Gaft Sports. Não é de agradecer a Gaft, a Gaft Sports que é um parceiro do desporto a nível nacional e também tem abraçado a causa arbitragem e já no passado eles têm oferecido equipamentos e só não tem de chegar outra vez a um outro level. Então, essa é uma parceria que a Gaft tem a árbitros de Cabo Verde em geral e em particular a árbitros de Sala. Então, hoje não está a fim da sessão de formação que entrega de novos equipamentos a árbitros de uma forma também de motivar e arranca a época da melhor forma. O presidente do Conselho Regional de Arbitragem Jorge Silva agradece o gesto e augura uma boa época desportiva onde os árbitros passem despercebidos. Notícias internacionais. No fim deste Jornal da Noite de hoje a Ministria Internacional considerou que o início do julgamento hoje do assassínio da ex-variadora do Rio de Janeiro Mariel Franco é um passo importante mas frisou que ainda falta um longo caminho até a justiça plena considerando o julgamento como boa resposta do Brasil à violência contra defensores de direitos humanos a Ministria Internacional frisou que é dever do Estado brasileiro garantir justiça e reparação às famílias e tomar medidas para evitar que situações como esta se repitam. Um julgamento sobre o assassínio em 2018 de Mariel Franco e do motorista Anderson Gomes começou hoje no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é visto portanto como um passo importante na procura da justiça que começou há seis anos Mariel Franco era filiada ao Partido Socialismo e Liberdade tinha 38 anos nascida numa favela e toda a sua atividade política era dedicada à defesa dos direitos humanos e à luta contra os grupos que controlam as favelas populares do Rio de Janeiro Os empresários moçambicanos estimaram hoje prejuízos de 3 milhões de meticais 43,2 milhões de euros nos três dias das manifestações e paralisação convocadas pelo candidato presidencial Vanâncio Mondelano assumindo que a destruição e sacos deixaram 1.200 desempregados segundo Agostinho Vuma tiveram sabotagens vandalizações arrombamento dos estabelecimentos privados e comerciais e até produtivas cerca de 33 que provocaram perdas financeiras estimadas em cerca de 3 mil 3 mil milhões de meticais portanto o nível de vandalização dos estabelecimentos é de tal forma que não poderão voltar a operar assumiu o presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique e o governo moçambicano avisou hoje que não quer que se repita a paralisação quase total em 3 dias da semana passada convocada pelo candidato presidencial Vanâncio Mondelano prometendo segurança às empresas apesar do apelo a 7 dias de greve recorde-se que a Comissão Nacional de Eleições de Moçambique anunciou na passada quinta-feira a vitória de Daniel Chapo apoiado pela Frente da Libertação do Moçambique Frélimo partido no poder desde 1975 na eleição ao Presidente da República 9 de outubro com 70,67% dos votos Vanâncio Mondelano apoiado pelo Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique ficou em segundo lugar com 20,32% mas afirmou não reconhecer destes resultados que ainda têm de ser validados e proclamados pelo Conselho Constitucional e o Ministério Público Moçambicano apelou também hoje à juventude para que não adira a manifestações que violam a lei acusando os protestantes que até têm estado nas ruas desde o início dos resultados eleitorais de estarem a destruir infraestruturas o Hamas garantiu hoje que irá estudar qualquer proposta de cessar fogo na faixa de Gaza se esta incluir uma retirada israelita do território adiantando que não recebeu uma proposta oficial para uma trégua abrangente pelo menos 95 pessoas morreram em Espanha por causa das chuvas torrenciais e inundações que atingiram o leste e o sul daquele país na noite passada segundo o balanço mais recente das autoridades e a presidente da comissão europeia classificou as cheias em Espanha que provocaram pelo menos 95 mortos como uma tragédia para a Europa e prometeu todo o apoio da União ao primeiro ministro espanhol já estamos a repor os títulos deste jornal da noite o PICV pede medidas urgentes no setor da saúde em Cabo Verde no encerramento da interpelação sobre a saúde a bancada tambarina pediu mais investimentos e maior atenção do governo ministra da tutela apela para a necessidade de um pacto e engajamento geral tendo em conta a importância da saúde professores filiados no SintProv que pretendem frequentar cursos de diferentes níveis na Universidade de Santiago passam de oravante a dispor de desconto nas propinas e NSP e Delegacia de Saúde do Sal juntam entidades parceiras e forças vivas numa conversa aberta sobre o combate à dengue o que se quer é chamar atenção para o reforço individual de cada cidadão contra a dengue hoje o país registrou mais 566 novos casos secretária de Estado de Inclusão Social preside abertura do ano letivo social inclusivo no Jardim Novos Amigos em São Vicente Lídia Lima reúne com pais encarregados de educação das crianças daquele jardim e assegura apoio contínuo às famílias em situação de vulnerabilidade em São Vicente Amnistia Internacional aplaude o julgamento sobre a morte da ex-variadora do Rio de Janeiro Marielle Franco Manifestações e paralisações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondelan em Moçambique deixaram 43,2 milhões de euros de prejuízos Termina este Jornal da Noite quando são 19 horas e 32 minutos Edição Apresentação da Astrid Lima Técnica do Augusto Fortes e Secretariado de Redação da Caile Brito A todos a continuação de uma ótima noite um bom descanso Mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile RCV O rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora